Tá aí o som do Foo Fighters, o vocalista e guitarrista Dave Grohl, aniversariante do dia nesse 14 de janeiro. Agora 11 horas e 3 minutos. Na noite, Ipanema. Gestão Financeira, com Carol Pfeiffer. Que maravilha, maravilha. Vamos falar de dinheiro, né? Carol Pfeiffer falando com a gente ao vivo por telefone. Tudo bem, Carol? Boa noite. Alô, Carol, Carol? Vamos ver. Agora sim. Alô, boa noite, querida. Oi, muito boa noite. Chuvosa, hein? Muita chuva, né? A gente tá aqui no estúdio, tá chovendo ainda tão forte como no início do programa ou diminuiu? Agora diminuiu, mas tem rio pela cidade toda. É verdade, né? Caramba, é, 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 assim, essas chuvas, né? Fica tão calor durante o dia que é inegável que vai chover. O problema é que quando chove, chove tudo de uma hora só, né? De uma vez só. Pior que isso é prejuízo, né? Isso é prejuízo pra todo mundo. É, fora os acidentes, né? Já entrando no clima da Carol, podia tá chovendo dinheiro, né? Boa, boa, boa noite. Muito bom. Eu acho que ninguém ia achar ruim, ninguém ia reclamar. Ninguém, ninguém. Apesar que na cabeça de alguns ia cair só moeda. Sobe chucha, cai pelé no meu colo. Bom, vamos que vamos. Carol, hoje você preparou uma pauta um pouco diferente, eu achei bem legal a sua iniciativa, porque estando aqui semanalmente com o nosso ouvinte, é importante falar de maneira até lúdica com os nossos ouvintes, né? Pra que eles entendam um pouco mais sobre a importância de se investir, a importância de se economizar. E você escolheu falar sobre um filme que vai estrear ainda no cinema brasileiro, que é o Lobo de Wall Street. É isso, Carol? É isso mesmo. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre investir, né? Sobre aplicação, daí a gente falou bastante sobre bolsa, títulos do governo. E, por coincidência, teve a pré-estreia do filme O Lobo de Wall Street. Eu fui assistir ontem, né, no Shopping Cidade, que por sinal o cinema é de lá fantástico, ainda dá pra dormir tranquilamente, né? E daí eu fui assistir o filme e ele cabe muito bem na explicação que a gente falou um pouco sobre bolsa. Porque todo momento que a gente fala sobre bolsa no Brasil, as pessoas já têm aqueles mitos, né? Primeiro, precisa muito dinheiro, segundo, é muito difícil. E as pessoas já têm aquela cena das pessoas gritando e querendo uma comprar, vender, aqueles corretores malucos, né? Com certeza. Aquele, eu compro, eu vendo, vai, vai, vai. Exatamente. É engraçado que, assim, o filme, eu acho que é muito importante as pessoas assistirem. Mas ele mostra uma realidade americana, né, que eles compram, vendem, tudo mais, e os corretores desesperados pra ganhar dinheiro em cima das pessoas vendendo ações, que é a corretagem, as comissões. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas, quando elas começam a investir, elas têm esse medo. Poxa, mas o cara tá me indicando esse papel porque ele tá ganhando uma comissão, então ele tá me indicando pra ficar comprando e pra eu ficar vendendo o tempo todo e, teoricamente, eu não tô ganhando dinheiro. E isso acontece de verdade. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai investir pra não virar um videogame, pra não virar realmente um cassino, não ficar comprando e vendendo o tempo todo. É porque o pessoal, normalmente, pode fazer isso agora de casa, né, nos softwares e tudo mais. Exatamente, que chama homebroker, que é tipo um internet bank, né, que você fica lá operando. E aí, muitas vezes, o cara se desespera se o cara não tem sangue frio, né, porque ele só vende na baixa, só compra na alta, né, aí o cara, essa equação não bate, né. Exatamente. Então, e acaba fazendo com o quê? E até no filme ele mostra isso. Lógico que eu achei o filme um pouco forçado, porque ele, o cara é drogado, depois ele fica só na farra, na festa e tudo mais. Então, acaba denegrindo bastante a ideia do mercado financeiro. Mas o importante é que ele mostra essa ideia, que a pessoa, poxa, ela tá incentivando o cara a comprar e vender. E como qualquer lugar, né, existem médicos bons, existem médicos ruins, existem advogados decentes, existem advogados que não são tão corretos. Existem corretores que vão incentivar esse jogo mesmo. O cara fica comprando e vendendo, independente dele tá ganhando, porque ele acaba meio que se viciando, meio que fazendo as estratégias o tempo todo. Olha, que legal, que legal. Mas, assim, mudou muito o mercado financeiro. Ainda existe essa figura do cara que fica gritando, eu compro, eu compro, eu vendo? Ou isso já é tudo automatizado? Como é que tá hoje? Bom, a bolsa, ela é eletrônica, né, então todas as transações são feitas online, tá? Então, pela internet, qualquer lugar, você pode estar lá na Havaí, você consegue acompanhar os seus investimentos. Mas a figura do agente autônomo, ela ainda existe, sim. Esse cara ligando hoje, falando ao telefone, é o cara ligando pro cliente dele. Então, eu posso ligar, por exemplo, pra você falando, olha, vamos comprar a Vale ou a Petro. O sim ou não é sempre do cliente. Então, ele precisa dessa ligação pra ter essa gravação, pra poder fazer por ele. Senão, ele não pode fazer. E o mais importante é a evolução que os últimos 10 anos a bolsa teve nesse sentido. Antes, o agente autônomo, chegava um ponto que o cliente falava assim, ah, eu não tenho tempo, cuida aí pra mim. Aí, o que que ele fazia? Ele ficava lá comprando e vendendo, comprando e vendendo. O interesse dele é ganhar na corretagem também, então, ele acabava comprando e vendendo mais vezes do que necessariamente precisava. Entendeu? Nos últimos anos, a fiscalização é muito rígida. Então, você não pode fazer nada se você não tiver a gravação do cliente autorizando essa compra e venda. Aí, você fala, putz, mas eu não tenho tempo de ficar acompanhando. Mesmo que eu gostasse, ou só nas minhas férias, ou mesmo online no meu trabalho, o meu chefe vai ficar bravo, né, se eu ficar acompanhando. Então, pra isso, existe um trabalho que chama-se Asset, que desde 2008 a gente montou aqui em Sorocaba. Pra vocês saberem, a Pifer é o único asset do interior de São Paulo. Então, o que que a gente resolveu fazer? Poxa, é mais justo eu ganhar quando o meu cliente ganha. Então, é isso que um asset faz. Ele é uma gestora. Então, a gente faz a gestão do dinheiro das pessoas, lógico que o cliente assina um contrato permitindo isso. E a gente passa a receber no que a gente for melhor do que o mercado. Se for bolsa, no que a bolsa, sei lá, rendeu 30% no ano. Se a gente for melhor, a gente recebe uma taxa. E se a referência for a renda fixa, se a gente for melhor do que o CDI, a gente recebe uma taxa. Então, hoje, existem assessorias, existem assets que nem o nosso, que você acaba tendo uma segurança maior. Porque o cara, ele não vai ficar preocupado em ficar girando o seu dinheiro. Ele vai ficar preocupado em você ter uma boa rentabilidade. Pode falar, Luizinho. Carol, a partir de quanto dá pra entrar no investimento desses? Bom, vamos lá. Bolsa de Valores, todo mundo acha que não é acessível, né? Mas você pode comprar uma ação, existem ações de centavos, de reais, de 40 reais, como existem de 20 centavos. As ações do EIC, né? É, a do EIC, principalmente, ele caiu pra caramba. Então, ela custa centavos hoje. Então, qualquer pessoa poderia até comprar. Se é recomendável, por exemplo, você pegar, olha, 100 reais, você pode investir. Você colocar todo mês 100 reais, o cuidado só que a gente fala pra tomar é na corretagem, que é esse custo mesmo que tem pra comprar ações. Igual quando você vai comprar um imóvel e você paga uma taxa pro corretor, toda vez que você compra ou vende uma ação, você paga uma taxa. Então, vamos imaginar. Hoje, a menor taxa é de 4,80, né? Pro mercado fracionário. Então, vamos lá. Você colocou 100 reais, você gastou 4,80, você tá perdendo 4%. Quando a pessoa vai começar com esse hábito de colocar 50 reais, 100 reais, a gente recomenda a pessoa investir num fundo de ações. Porque daí o custo vai ser diluído em todo mundo. Então, ele não vai ter esse custo da corretagem sozinho e acaba compensando o investimento dele. Sim. Mas não existe um mínimo. Existe. Eu consigo guardar tanto e eu quero investir. E daí a gente vê qual veículo vai ser o melhor custo-benefício. Maravilha. Gostei, Carol. Então, você recomenda o filme O Lobo de Wall Street, mas, na verdade, ele não mostra tão na realidade o que acontece. É isso? Essa é a moral? É, na verdade, ele é baseado num livro, né? Inclusive, uma história real. Mas ele é um pouco alucinado nesse ponto dos corretores, né? Então, tem muita farra, não sei o que. Eu achei até que eles poderiam encurtar. Em uma hora de filme, eles contariam a mesma história de três. Entendi. Na minha opinião, né? Entendi. Mas eu acho bacana para as pessoas terem uma noção que, lógico, existe esse mercado também. Existe o cara que está ganhando por trás dos investidores, né? Então, acho que é legal para até mostrar o que existe mais de avanço hoje no mercado brasileiro, que ele já deu um passo muito à frente, que é essa fiscalização da CVM, da Bolsa, para não permitir que esses corretores ganhem em cima dos seus clientes. Maravilha, Carol. Carol, um beijo, querida, e cuidado com a chuva, tá bom? Um beijão para vocês também. Valeu. Essa foi a Carol Pfeiffer no nosso Gestão Financeira. Agora 11 horas e...